Fala aí galera, aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo de Batman Então vamos seguindo, continuando a procura da parte 2 do ship Vamos lá Saudade de quando o Batman agarrava em tudo quanto é lugar né cara, eu já disse isso no vídeo passado A diferença desse Batman pro Batman anterior é que no Batman anterior Você tinha como se agarrar a quase qualquer coisa cara, e distante Aqui é foda velho, tem vezes que você não consegue se agarrar em qualquer coisa, você tem que voltar pra algum lugar e procurar algum lugar melhor pra ir Complicado Desistiu? Não fique triste, sua mente simplesmente não dá conta de coisas assim Ah, essa é a filha da puta Bom, então chegamos aqui Onde é aqui, o local do segundo ship Geralmente tem 3 guardas aqui Pelo menos da última vez que eu fiz, teve 3 guardas aqui pra alcaltear Agora não mostrou nenhum Então qualquer coisa, se tiverem 3 guardas, vocês podem fazer isso no stealth fácil né Eles ficam separados Pronto Aqui a chama, a segunda parte do ship Certo pessoal, escutem aqui Eu sei que eu devia cancelar nossas lutas do Moiner Deck deste ano, depois do que aconteceu hoje no Jezebel Plaza Mas só pra mostrar como são legais, as lutas continuam Final Offer é um navio Agora mesmo, se quiserem fazer suas apostas O pinguim está se escondendo em um navio velho Não é à toa que ele foi difícil de achar Não vou operar os atrasados Então vamos lá Em rumo ao navio Navio todo fudido Então como ele disse, como o Batman disse, tem dois atiradores, ou seja, snipers por aí Pra ser mais exato, tem dois Espera aí, não vão deixar usar aquelas luvas na lua, tá bom? Espero que não Isso ia mudar apostas E aí, tenho que ligar pro meu agente de apoio Bom, então acabando com esse Geralmente o que eu faço é Opa Não é isso Vou tentar cair aqui sem ele me ver Sem outro sniper me ver Vocês podem A partir daqui tem que tomar um cuidado muito extremo Porque esse sniper ele vem por qualquer coisa Pronto Pera lá Pronto, a gente pode vir aqui E acabar com esse sniper aqui Ou a gente acha ele, ou ele acha a gente Prefiro plano A Ou a gente acha ele, ou a gente acha a gente O bagulho é louco Bom, tem dois lá embaixo Tem bastante guarda aqui Dois, quatro, seis, sete guardas Acho que eu vou tentar pegar aquele ali, cara Mas tem outro vindo aqui também Até complica Pronto Pronto, menos um Tem que tomar muito cuidado Porque assim que eles acham um corpo Aí fode Aí é um atrás do outro Bagulho louco Ih, fodeu Tem dois ali Ah, vai pro outro lado, cara Só olha pro outro lado Não, pro outro lado Beleza então Você vai pra baixo Vou pegar esse cara aqui, acho que o outro não vê Menos mal Já se foram dois Tá ótimo Mais um Aquela sala ali Aquela sala ali Eu não sei se dá pra entrar agora Mas eu acho que tem que matar todos Pra eu poder entrar Tem um negro vindo daqui Será que ele vai vir? Será que ele vai vir? Virou de posto Mas tem outro vindo ali Continua, cara Continua você também Só faltam dois Aquele ali é meio burro Nem me viu Ele tacou o foda-se mesmo Falou, é Tô nem aí, não Agora esse último cara aqui, né, cara Esse último aqui, cara Na marotagem Esse último aqui na marotagem Aqui, ó Tá Mas o que? Uh Era pra ser um slow mais legal Mas a visão ali atrapalhou Tá beleza Tá bonita, tá beleza Bom, em seguida A gente desce aqui E vem em direção a porta Lembrando Pra liberar a porta Tem que acabar com Todos eles Isso daqui é fácil De se livrar desses caras Com facas É só atordoar Com o botão do meio do mouse Ô droga Tenta atordoar os dois Tenta atordoar os dois Hum, que slow bonito, cara Pra poder Atacar Se eles Tentarem te atacar Vocês apertam o botão direito do mouse E apertem S Pra trás Três vezes Botão direito e S Botão direito e S Assim ele vai desviar Dos três ataques Que ele dá Qualidades indesejáveis As tuas Eu dou um jeito em vocês Depois do torneio Mas vamos começar Que está pronto para a ação O pinguim organizou um tipo de torneio de lutas É pra lá que eu tenho que ir Isso é muito legal Esse cara aqui Ele ia pegar Arma Fiquem reparando Sempre que entrar de arma Pra poder Atacar o bumerangue O batirangue Ô viado Hum, eu adoro esse slow aqui Opa Que isso, cara Que isso Muito show Muito show Não dá pra se cansar desse slow E um fim de batalha Vamos lá Seguindo pra cá Pra direita Aquela deslizada dos irmãos Desnecessário Mas é Mais uma deslizada dos irmãos Desnecessária de novo Então vamos vir pra cá Esquerda Direita Eu fiz isso sem querer Mas agora vai Não, você está de sacanagem Você vai ficar tocando caixa agora Você é Donkey Kong? Porra E você também E o C também Porra Ih, consegui Ai, ai Não é do mal Bom, caralho Que não é do mal Cala a boca Bom Vamos ao Batigarra Aqui Espaço pra puxar Ops Pronto Buguei ele Aqui Espaço pra puxar Ou vocês podem Ficar apertando O número 2 Toda hora Tá Acho que é um pouco Mais rápido É só mirar a tela E apertar 2, 2 vezes Às vezes é até bom Que quando você não sabe Pra onde Olhar Ele te Ele te mostra Apertando 2, 2 vezes Rapidamente Vamos lá O gráfico do bagulho Tá show Subindo a escada Aqui Certo Vou abrir essa porta Não vai dar pra entrar Pra aquela porta Então vamos dar uma olhada Aqui Esperar Essa fumaça parar Pronto Vamos aqui Cadê 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 Pra cima Ali Esperar a fumaça acabar Beleza Aqui vocês apertem Nessa porta O baterang O batigarra É tanto bate Que eu fico até meio perdido Ou o número 2 Duas vezes de novo Ah Aliás Aqui tem um troféuzinho Se vocês quiserem pegar Tem que dar uma derrapada Pra ali Mas eu não sei Se dá pra dar uma derrapada Suave É o mesmo Toma algum dano Claro Mas eu não sei Se ele permite Dar essa derrapada Ou se tem que desativar Aquilo ali Isso eu não tô ligado Bom, então agora vamos rolar aquela cutscene marota Agora esse é um velho do mal Do mal mesmo E ele merece boas-vindas apropriadas Não é, rapaz? Você me poupou muito trabalho Vindo aqui, Batman Vou matar você Depois vou dar um choque no seu coração E matar você de novo Só que não Você está pronto Estou atrás do Máscara Negra Onde ele está? Não tô aqui pra falar Tô aqui pra te dar uma surra Esta é a sua última chance Esta luta vai ter dois acertos Eu acerto você E você acerta os 50 mil voos Esse cara aqui na verdade é um bosta É só a gente chegar perto dele E meter o suco Acabou a luta Ele vai me mostrar onde o pinguim está Certo, seus inúteis Hora de fazer por merecer a janta Tudo bem Mas antes eu vou upar alguma coisinha Aproveitar que eu tô em combate Vou upar o combate Vamos lá Aqui vai ter alguns caras com facas Então tem que tomar cuidado Opa, toma aí, cara Ele está atrás do CobblePort, rapazes Vamos garantir que ele não acha ninguém Opa, se fodeu aí, cara Ele está indo atrás do seu gesto Vamos deixar ele Ah, eu quebrei o pé de alguém ali Aqui, olha A questão do que eu disse sobre desviar Só que tem que ser meio rápido Eu mosquei ali Eu fiquei parado porque eu queria mostrar pra vocês E acabei me fudendo Eu quero matar esses outros aqui E deixar só os caras de faca Pra poder mostrar pra vocês Se é que eles vão sobrar Se é que eles vão sobrar, né? Opa, assim acaba com a reputação do CobblePort Ops Droga Aí, vocês são soltos? Que inferno Vocês são uma decepção Pro cassino, então Alguém tem que avisar ao CobblePort Sobre o que vem por aí Opa, que isso, parça Vamos lá Onde está o CobblePort? Não vou te falar nada Um pouco mais de força Eu esmago sua laringe Como vai ser? Tá bom, tá bom Ele está no escritório O único caminho é pelo teatro Do outro lado do cassino Mas você não vai passar da Tracy A Tracy não é um problema Então tá, né, cara? Mais um nível alcançado Eu vou upar dessa vez Em auxiliares Opa Opa Eu canto da hora errada Não dá pra upar auxiliar? Tudo bem, então Não queria mesmo? Quem é que quer? Quem é que gosta de upar auxiliar? Eu não Eita, cuzão Vou upar isso daqui Foi melhor que o último interrogatório Muito bem, então Vamos aqui pela saída Não vai ser um vídeo muito grande também Esse daqui Eu já falei no vídeo passado O motivo Tudo bem? Então vamos lá Continuando por aqui Deslizar dos brother Vou vir pra cá Descer aqui embaixo Porque descer pra cima É meio complicado Deslizar dos brothers De novo Só continuar reto Vai acabar com o convidado dele E pode descobrir Que vocês inúteis Deixaram o Batman Estragar as lutas No Boiler Deck Ah, que legal, cara Bom, aqui vocês apertem O número 3 Que vai ser o Já explosivo Pronto É uma parede de gelo falsa Clássico Então vamos vir pra cá Em seguida Para cá Aqui Os caras estão discutindo As coisas meio bosta Tudo bem Vamos aqui pra cima É esses caras aqui Não, minha sua conversa É tão bosta Que eu vou até te tacar Puxo Slowzinho legal Vamos vir pra cá Abrir essa porta Vocês podem vir aqui Apertar espaço Escolheu o Baterang Controle remoto Tem um cara de arma ali Então você está aqui E tente acertar ele Ali no meio Vai parar ele Antes que ele chegue no chat Eu não estou preocupado Com isso Pronto Aqui vocês podem passar direto Não vai dar choque Qual é a mensagem Tá beleza O choque está de pé Aquele viadão Mas a luta ainda não terminou Mas ele é ruim de qualquer jeito Fala o menos Tenho a impressão De que ele vai voltar mais forte Vai ser uma luta Muito mais difícil E agora está fugindo Eu deveria ter amarrado o sujeito E chamado a polícia Pois é Bom Ah Ele falar com o querido Alton O choque E o senhor está bem? Sim Mas ele conseguiu escapar Sofreu um choque Oh Se você conseguir isolar o sinal Eu posso rastrear Vou trabalhar nisso Para onde o senhor vai agora? Estou indo para o cassino Final Offer Vou fazer o assistente do pinguim Me levar até seu chefe Morro Então vamos abrir isso daqui Altos parafusos sendo arrancados na tela Muito legal Abrir isso daqui Pá De buenas Tá tranquilo Tá o que? Tá favorável Tá beleza Vamos pra cá Esse cassino não vai ter ninguém Vai ter uns caras sim Mas tá tudo pedido Olha esse maluco Vou ligar a me dizer onde é o escritório do Cobblepot Tá beleza Aqui vai ter alguns carinhas E vai ter Do meio vai estar armado Se vocês quiserem acabar com ele antes Eita cusão Cusão já foi parar ali no chão Já tá ligado Agora vai rolar uma cutscenezinha Mas não tem que me perturbar né O senhor Cobblepot Não está aceitando visitas E não vou deixando Vida Para trabalhar com ele Então faça o favor De irem embora Seguem ele até agora Qual foi cara? Tem uns caras com armas aqui Então Essa batalha é mais chata Por causa desse cara de branco ali Pode nada mano Você é um bosta Mas alguém pegou A arma de novo Dá pra gente ouvir pelo barulho Opa Desviou Você vai se machucar Na cara Que eu trouxe Ah qual foi Eu desviei cara Deve ser sim Opa Rapazes Vocês me dão um sono Quero ver mais ação A cabeça 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 Nossa Eu errei o combo Como é que você erra Esse combo Tá É só dar o Arthur do ar aqui E clicar o botão esquerdo Até ele quebrar Pronto É que é meio chato Fazer isso daqui No meio do monte de inimigos Eles Eles param você toda hora E você toma mais dano Então vamos lá Bom Eu vou terminando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu falei que o vídeo Não ia ser muito longo De qualquer forma Espero que vocês tenham gostado Um grande obrigado A todos Valeus Falows Fui Tchau 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 Tchau